E aí galera, beleza? Vamos pra mais um CF aqui. E o CF hoje é conta Patriotas galera. Se eu não me engano, eu não tenho ainda Patriotas na lista lá de CFs no canal. Porém, se não tiver, esse vai ser o primeiro vídeo aí pra vocês, beleza? Hoje aqui não é... a gente vai estar aqui no full aqui, né? 8 contra 8 e a gente tá com sombra, uísque, paulista, tionks, bosley e cross power galera. E o bote no lobão, beleza? Vamos que vamos, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Eu vou começar de Macbillian, qualquer coisa no meio da parte daí, a gente troca, beleza? Vamos que vamos, T-Play. Ah, e a galera também não respondeu, galera, porque eu fiquei na parte separada do TS, que beleza? Pra poder jogar aí tranquilo e não, poder gravar aí tranquilo e não atrapalhar, porque geralmente a galera gosta de fazer o voe aí, né? Segura aí, Lúcia! Ah, mano, do meu lado! Porra, como é que... Ah não, cara. Não, 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 não. Bomba plantada. o cara no 3pc velho o show voando bomba desarmada rodada bem sucedida desce os locais de instalação da bomba valeu alguém tem play puxa ele puxa lá o tem play gente puxa ele o que que é isso hein o que que é isso eu to humilhado pega a costa não vou tentar né a mentira velho a mano para velho ai que ótimo velho bomba plantada tudo da cover aqui eu acho ta vindo ali mapinha diferente aqui né cara eu quase não joga esse mapa meu bom calma cara tem que ser pro de sniper pode ficar jogando esse mapa tinha um engenheiro ali bomba desarmada rodada bem sucedida fica apertando F1 mano aparece pra mim no mapa descendo os locais de instalação da bomba bora que eu falei cacete já vi você clicar mais caramba e a galera vai vai tem cuidado com aquele sniper ai tem play play tudo baixado pra caramba em cima tem bomba plantada dá pra subir sombra tem play chanx nossa nossa tem aqui nem as costas o cara campera imagem eu fui pra marcar a porta nem subiu nossa dá pra restar o meu corpo aqui porora não tem não tem aqui tem aqui o médico ai matou subiu subiu venceu venceu os animados a bomba foi desarmada aham mano teve um cara que veio que não tese me xingar velho você acredita nisso será que ele é do inicio da rodada sei lá esse cara achou que é o que que é o cara quando eu entrei o cara me deu líder eu nem vi e já tinha alguém que cabe e ó e ele deve ter quicado o cara sou que fui eu tá doido não que lombra cara do capixaba choradeira né se você quiser ficar a sala é sua vai com o doido não é fácil tem gente aqui né se for buraco fica no seu nome tem em cima não tem por cima nossa sério que não deu vídeo ta ai próximo tem dois e boa 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 e aí vai e aí a e aí a e aí o cara ali eu não consegui acertar o cara meu e eu tentei subir nessa porra e se janela locais de instalação da bomba é só um pouquinho mas não tá muito não tá bem melhor depois que o formato do pc e aí 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 próximo uma bala nossa eu tomei um tiro eu tomei um tiro ele virou tá aqui no meu corpo e aí e aí não dá não dá não dá nem tempo deu nem tempo eu puxei o desfibrilador e aí e aí e aí e aí ah na segunda que o cara tava na mira no bom setora prepare a bola eu tenho que pegar a manhã da mcb ele é muito rápido velho eu tenho a manhã de atirar saco mal ela carrega eu já atira aí é Pega bomba de querida. Pegar bomba hoje. Ô, Bosley, Bosley, a gente tá aqui, Bosley. Marca aí que eu vou plantar. Olha a costa, alguém. Nossa, velho. Tem aqui. Ah, velho, eu dei full hit no cara, mano. Tudo nas costas. Cureca aí. Alguém nos deu hoje. Ah, tem todos os caras aí, mano. Tudo nas costas. Ah, tem todos os caras aí, mano. Tudo nas costas. Ah, cara. Tu vê, eu dei três bombinhas no cara, o cara não morreu, velho. Aí o outro ali eu peguei de lado, o bicho também não morreu, velho. Você é mito isso. É isso aí, galera. Se gostaram do CF, dê aquele like maroto. Compartilhe. Adicione os favoritos pra estar ajudando o canal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage pra estar por dentro das nossas promoções, beleza? Valeu, galera. Mais um CF pra vocês aí. Espero que tenham gostado. Fui isso. Feliz Ano Novo. Tchau aí, galera. Tchau. Tchau.